Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui, brincando com a França. Vamos caminhando para o final aqui, galera. Vamos caminhando para o final da nossa campanha aqui, tá? Eu pretendo... eu pretendo... eu estou ao vivo aqui, tá? Para quem está me assistindo mais tarde no YouTube, nos episódios, eu estou ao vivo aqui e hoje, galera, hoje eu pretendo terminar a nossa campanha, tá? Hoje nós vamos atrás dos nossos objetivos, isso aí vocês podem ter certeza. Investimento na Trade Company, em algum momento a gente faz. Quanto de grana eu estou ganhando? 9 Ducatos. Uou, estamos ricos, hein? 9 Ducatos, uau! Mais conversões feitas com sucesso. Galera, não, 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 peraí, não, 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 peraí. Onde eu estava convertendo? Acho que eu estou convertendo essa região aqui, certo? Ip, isso aqui já converteu? Não, isso aqui está ativado. Pera, isso não é meu? Não, isso não é meu, ok. Você está convertendo? Você está convertendo? Você está convertendo? Você não está convertendo, então nós vamos te converter. Vou gastar quanto tempo para converter isso aqui? Quanto tempo? Ah, você está convertendo, oh God, oh God, oh God, fucking Jesus, crap. Isso aqui está convertendo? Não, quanto tempo? 9 meses. Mas você não está com o edito ativado, na verdade você está com o edito ativo. E você? 9 meses também, também com o edito ativo. Antes de eu converter vocês, eu quero ver isso aqui, aqui em cima. Uau, isso aqui também está uma bagunça. Essa província aqui, ela ainda está transformada em core. Isso aqui é protestante ainda, ainda não converti. Nem fiz isso aqui de estados. Isso aqui também deveria ser estados, isso aqui também deveria ser. Eu quero dar uma olhada na parte da Holanda aqui. Eu me lembro que eu queria soltar a Holanda aqui, mas eu não tinha soltado porque ela não era católica. Agora ela é, né? Agora é. Isso aqui é reformado, por quê? Cardi, vamos adicionar aqui. Enforce. Religion. Não, na verdade eu não preciso fazer isso aqui. Isso aqui é burgundi. Tudo ali tanto faz. Isso aqui já é católico, isso aqui já é católico. Eu posso soltar a Holanda, é isso? Vamos olhar aqui, galera. Acho que eu já posso soltar a Holanda. Vamos ver. Ah, estou em guerra, esqueci disso. Whatever, whatever. Uma das regiões que eu vou precisar, querendo ou não, é a região da Dinamarca, né? Porque eu pretendo converter isso aqui. Então, deixa eu transformar essas coisas em estado. Eu preciso de mais um estado. Eu realmente preciso de um estado. Vamos pegar aqui. É em você. É em você. States. Perfeito. Eu preciso de pelo menos mais um estado. Isso aqui, isso aqui ainda não está convertido também. Está transformando em core. Holy crap. Eu preciso de um fucking estado. Vou tirar esse estado aqui. Tirar o centro. Perfeito. E agora eu venho aqui e coloco você. Why? Ah, porque eu estou transformando em core. Ok. Então era isso. Não era porque estava faltando estado. Eu deveria ler as coisas. Vamos adicionar isso aqui. Perfeito. E deixa eu converter isso aqui. Isso aqui vai demorar oito meses. Eu não ativei o edito, né? Vamos ativar o edito. Pronto. Ok. Perfeito. E agora? Oito meses também. É isso. Um de missionários de strength ali não fez nada. Ninguém está falando na live. É isso. Qual o seu nome? Qual o seu nome? O ACA. Onde eu te cancela? Deixa esse cara continuar fazendo o que ele tem que fazer aí. Você já viu a proposição. Você também. Perfeito. Perfeito. Daqui a pouco eu vou atacar a Russia. Quando eu vou poder te atacar a Russia? Setembro de 63. Ok. Mais conversões feitas com sucesso. Vamos. Cara, eu quero converter isso aqui. Aqui embaixo. Edir não está convertido também. Isso aqui é estado. Não, não é. Vou ativar isso aqui. Perfeito. Por quê? Ah, foi core. Ok. Ok. Sério. Eu tenho que começar a ler as coisas. Claro. Tamo junto. Deixa eu ver isso aqui. Claro. Isso aqui terminou. Mas não posso demandar nada de você. Nem de você. Nem de você. É isso. Mais rebeliões everywhere. Uau. E é bastante rebelião agora. Acho que esses caras conseguem. Isso aqui é o quê? Burgundian separatists. Isso é ruim, na verdade. Deixa eu colocar esse cara aqui. Faça isso. 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 E depois volte. E é isso. Perfeito. Thank you. Guerra contra a Noruega. Rei Noruega. É o seguinte. Não consigo defeat. Consigo Canadá. E além de conseguir Canadá. Me entrega isso aqui. Me entrega isso aqui. Onde é isso? O na. Dá uma kick. Isso aqui vai. Dar fornexation. Eu acho que isso aqui. Entrega fornexation, galera. Eu sinceramente acho que isso significa fornexation. Da Noruega. De verdade. Eu espero que seja. Pelo menos. Grana. Eu realmente. É. De fato. É. Porque 0% aqui para fazer de. De coisa. É isso. Tchau. Thank you, Noruega. Noruega deixa eu desistir. É isso. Perfeito. Então. Esses lugares aqui vão para os devidos lugares deles. Isso está ok. Vocês venham. Vocês. Vocês fiquem por aqui, na verdade. E você também. Bora. Tanto faz. Agora eu quero ver o seguinte. Você. Ainda estou transformando em core. Preciso transformar isso em core. Eu preciso. Converter esse lugar. Na verdade. Deixa eu ver se eu preciso converter mesmo. Em. Noruega. Vamos ver Noruega aqui. Noruega. Se eu for soltar você. Você vai ser protestante. Ok. Então. De fato. Eu preciso converter. Netherlands. Vamos achar a Holanda aqui, galera. Hello there Netherlands. Netherlands. Católico feio. Perfeito. Quantas províncias? Grande. Flanders. É isso. Boa. 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 Lindo. Maravilhoso. Mais duas províncias aqui. Católica. Da fé católica. E isso aqui é Netherlands. Maravilhoso. Não quero fazer Royal Marys com ninguém. Por favor. Chega. 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 Perfeito. Eu tenho um cara aqui para converter. Eu vou segurar ele. Para converter isso aqui de uma vez. Deixa eu ver se tem alguma coisa ficando pronta também junto. Ainda está. 23 de fevereiro de 83. Isso aqui vai ficar pronto. 29 de março. Ok. Então. Na verdade. Eu posso. Não. Eu não quero. Meu Deus do céu. Eu não vou ficar fazendo Royal Marys. Isso aqui acaba com a minha legitimidade. Galera. Vamos tentar converter alguma coisa nessa região aqui. Isso aqui está longe de estar convertido. Na verdade. Já está se convertido. Eu já estou convertendo ali. Eu vou continuar trabalhando na conversão dessas províncias. Então. Deixa eu adicionar você. E converter você. É isso. Converter essa província aqui. Espera aí. Você tem o ReligioZill. É você que tem o ReligioZill. Não. Não é não. Ok. Ok. Grana. Grana. Vamos ativar o editor aqui de Enforcer in Legion. Enforcer in Legion. Aqui. Ainda não consigo fazer isso. Puta fucking Jesus crap. Por que? Core. Só por causa desse Core aqui. Eu estou esquecendo de adicionar essas províncias na HRE, galera. Isso aqui vai acabar dando problema depois. Vou adicionar isso aqui. Porque tudo tem que estar adicionado na HRE. Isso aqui está quase terminando o Core. Ok. Conversão feita com sucesso. Bloquear portos, etc, etc, etc. Vamos dar ok. Vamos dar ok. Ah, estou brigando com aquilo ali. Ok. Come on. Thank you. Vamos fazer isso. Ativar o editor. Force Edition. Vamos converter. Thank you. Por que eu não posso te adicionar na HRE? Porque essa aqui ainda não está. Ok. Ok. Quero anexar aquilo ali logo. Porque eu tenho quase certeza que se eu conseguir converter aquilo lá, eu já vou poder soltar a Noruega. Senhor Edson, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Você não responde escrevendo, não falando. What? Do que você está falando? Ok. Eu tenho algum editor ativo aqui? Vamos dar uma olhada. Cadê? Edicts. Ok. Na verdade, tem. Monte Missionary Strength aqui, desnecessário. Isso explica por que eu estou pagando tão caro. Meu Statementing deve estar lá em cima. Aqui é tudo católico já e eu estou pagando edicts de conversão. Isso aqui eu preciso deixar. Isso aqui também eu preciso deixar. Isso aqui eu preciso deixar. Esse aqui eu preciso deixar. Preciso deixar. Preciso deixar. Hey! Alguém cuida daqui. Ok. Você já está indo lá cuidar. Esse cara aqui já está cuidando aqui. Você não tem aqui. Assinto de prestígio. Tá bom. Assinto. De graça, sim. É nóis. 23 de maio eu acho que isso aqui vai ficar pronto. Era maio? Por que foi para 3 de setembro? Esse core. Alguém está me passando a perna aqui. 15% a mais por quanto tempo? Por 10? Por 15 anos? Ou vou perder a instabilidade e aquilo tudo ali? Eu não pretendo quebrar paz ainda. Então, está tranquilo. Mais uma conversão feita com sucesso. Isso aqui está com religio zil. Isso aqui não está com religio zil. Perfeito. Reformad. Quanto tempo? 8 meses. Perfeito. Isso aqui não. Eu quero transformar isso aqui num estado. Não! Eu tenho que converter isso aqui. Não, isso aqui eu tenho que transformar. Não. Então, está tudo certo. Ok, ok, ok. Já foi? Aqui está católico também. Aqui suni ainda mais com religio zil. O tratado de paz com a Russia acabou. Hello there Russia. Quem quer ser aliado? Sério? Não. Para com isso. Ok. O cashmashmashdaus. Eu sei. Aqui. Break alliance. Você não é permitido... What? Ok, então. Então sofra as consequências. Sofra as consequências dos seus atos. Hello there Russia. Tem capital. Isso aqui está multiple forts. Perfeito. Eu estou do lado. Legal. Vou ser aliado com quem? Só com a Russia, né? Perfeito. Então, Russia. Isso aqui. Chama esse cara de cobeligerent. Não quero reconquistar. Eu quero imperialismo. É nóis. E aí, Russia. Era melhor ter ficado em casa, inquieto, sem fazer nada. Não precisava passar por essa, hein? Não precisava, cara. Vocês não precisavam ter passado por isso. Vamos ver o terceiro cara aqui. Perfeito. Se eu quero esse cara aqui de 2 de 6, ok? Se eu quero esse cara aqui de 2 de 6, ok? Se eu quero esse cara aqui de 2 de 6, ok? E por enquanto é isso. E por enquanto, de fato, é isso. Let's do it, meus minions. Só vai, Gugu. É isso. Só vai. Vai que nós temos uma moda Russia para derrubar. A Rússia tem 15k de exército. É perigoso. É perigoso. 2k de manpower ou 5 de prestígio. 2k de manpower. E é isso. Veneza bloquear os portos, etc, etc. Ou whatever. Essa siege aqui já foi. Eu tenho mais algum forte para fazer siege? A resposta é... Não, na verdade. Ok? Então, você venha para cá. E de cá nós vamos espalhar exércitos. Fazer carpet siege. Além da carpet siege, eu quero continuar convertendo essas coisas. E o lugar que eu quero converter... Você tem o vídeo. Eu acho que está terminando. 99. Perfeito. Simples de legitimidade. Ou aquilo ali, aquilo ali. Menos 2 de unrest. Menos 2 de unrest me parece muito bom. É nóis. 10 pontos diplomáticos. E aquilo ali vai... Ok. É nóis. Deixa eu adicionar isso aqui. Perfeito. Deixa eu... Por que raio de motivo eu não... Eu estou no... Agora sim, eu estou no meu limite de territórios. Perfeito. Então, vamos tirar um território de algum lugar aí. Pode ser de você mesmo. Perfeito. Vamos ativar o edito de Enforço e Legion. E vamos converter. Isso aqui está corrigiozinho. Ou seja, a gente está convertendo. Você vai levar 9 meses para converter, mas... Iliz ou Ariliz. Ok. Daqui a pouco o Akka vai fazer One Fate. É... Não, eu não pretendo fazer One Fate aqui não. Daria. Para ser muito sincero, eu daria para fazer One Fate aqui tranquilo. Mas... Nem... Iria demorar demais, entendeu? Esse é o problema. Ei. Ninguém te deu isso aqui. Isso aqui é meu. Você está com ideias religiosas, né? Você converteu essas regiões aqui? Ainda não... What the fuck? O que você está fazendo, cara? Por que você não está convertendo? 9 Gorodos não tem dinheiro? É... 9 Gorodos está completamente sem dinheiro, para falar a verdade. Eu já me inscrevi. Seja bem-vindo, meu querido. Senhor Idran, quanto tempo, cara? Como é que vai a vida aí? Você venha... Pegar esses caras passeando por aqui. Agora que ele não suba e resolva pegar um exército meu aqui. Tomara. Vamos ver se eu pego esse exército aqui, ok? My eyes! Galera, curte um... Um board agora. Distrito com sucesso. Perfeito. Vamos ativar isso aqui. E você já desce aqui para a região dos... Dos... Mamelux. Mamelux. É... Eu vou sofrer atrito, não. Ok. Posso pegar ideias? Missionar Mendes, com certeza. Está muito caro ficar convertendo essas coisas. Meu Deus. Muita grana indo embora aqui. Esse cara aqui é muito caro. 58 tucatos por mês. Quero eu investir? Acho que a resposta é sim. Pronto. Investir de novo. Pronto. É. Pronto. Acho que vai ser difícil se esses caras me alcançarem agora. Tudo show, Laca. Está encaminhado o Enem. Chegando a galó. Prova do RJ até amanhã. É isso. E você? Como está? A família vai bem? Vai ótimo, meu querido Idran. Vai ótimo. Melhorar estraga, meu querido. Vamos muito bem. Obrigado. Isso aqui é... Isso aqui não é meu. Isso aqui também não é. Isso aqui é... De Brandeburgo. Eu deveria... Declarar a guerra em você. Engolir vocês. Engolir vocês para a passada. De verdade. Esse cara aqui... É católico também. Ok? Muita coisa aqui para converter ainda. Não convertida. Ok. Cara, se eu liberar a Moldávia, provavelmente ela vai ser ortodoxa. Ok, ok. Eu ainda tenho um missionário livre. Você já está convertido, inclusive. Vou adicionar você aqui. Ok, perfeito. Vou tirar esse estado aqui. Esse estado aqui também está todo convertido, está vendo? Então vamos tirar também. Esse aqui ainda tem um lugar, Lolan, que está sendo convertido, provavelmente. Na verdade não, né? Pera, what? Lolan aqui? É, ok. E esse lugar aqui, ele também está sendo convertido ainda. Perfeito. Esse lugar aqui, eu acho que não tem ninguém aqui que eu possa liberar. É, de fato não. Isso aqui é reformado, mas whatever. Deixa eu olhar aqui embaixo de novo. Aqui está tudo que poderia ser convertido. Convertido, falta você. 11 meses, ok. I will take it. 11 meses, perfeito. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Perfeito, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Mais uma ideia de cara para fechar essas coisas de uma vez por todas. Perfeito, galera. Estamos indo muito bem, obrigado. Que pena. Cara, a Georgia vai ter problemas infinitos em converter isso aqui. De verdade. Mesmo o Trabzon está tendo problemas em converter. A Georgia, eu acho que ela nunca vai converter isso aqui. Eu sinceramente acho que a Georgia nunca vai converter isso aqui. Desde quando você surgiu aqui? Como você surgiu aqui? Como que... What? Para de rebelse, uprise, vai. Vem para cá, vamos atacar isso aqui e pegar isso aqui de uma vez por todas. Eu acho que a Georgia liberou isso aqui. De verdade. Eu sinceramente acho que a Georgia liberou isso aqui. Isso aqui eu tenho o Quara, eu tenho o Aki. Você tem um monte de territórios que deveriam ser aqui. Talvez eu possa te liberar como um vassano, Quara. Se eu te converter. Eu só tenho que olhar se isso aqui é... Se isso aqui é... Não, isso é Ásia. Não dá para te liberar, não. Vou te entregar para a Trabzon, então. Perfeito. Vamos colocar um líder aqui. E você? Para de declarar guerra em você. Imperialisto. É isso. Pensa no desespero desse cara aqui. É o famoso... Ai, corre gritando. Olha lá. O cara nem tenta se mexer. É o famoso vou fazer o que, meu amigo? Está doido. Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas. Fechou ideias ofensivas finalmente. Isso significa que liberou alguns dessas coisas, certo? National unrest e separatism. Isso aqui, galera. Isso aqui não tem preço, tá? Isso aqui é coisa linda. Coisa linda. Pronto. Pum. É nóis. Esse cara está aí faz tempo. What? Quem está aí faz tempo? Converte. Sontinha é foda. O que é essa lua verde da província? É o... Eu não sei exatamente o que você estava falando, mas quando eu cliquei aqui e apareceu isso aqui, é o tipo da religião dessa província, tá? Foi essa a pergunta. Galera, é o seguinte. Para quem está me assistindo no YouTube, eu vou encerrar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, foi muito mais que eu apresentei vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.